Tem uma outra pergunta aqui, legal. Por que o médico indicou vacina de alergia junto com o uso do Dupilumab, Dupixente, para tratar a minha dermatite atópica grave? Então, em teoria, a gente não tem como ainda confirmar isso, mas em teoria o Dupilumab associado à imunoterapia pode encurtar o uso desse anticorpo monoclonal, ou seja, a vacina de alergia, quando você usa junto com o anticorpo monoclonal, que é o Dupilumab, para quem não sabe o que é o Dupilumab, o nome comercial é Dupixente, é um anti-interleucina 4, é um anti-interleucina 13, que são substâncias pró-inflamatórias que estão muito envolvidas na gênese da dermatite atópica. Então, para quem não sabe o que são essas substâncias, elas justamente bloqueiam essas interleucinas e melhoram muito o quadro imunológico da dermatite atópica. Lembrando que o paciente brasileiro, diferentemente de outros povos, talvez por nós sermos uma raça muito miscigenada, nós temos mais uma influência imunológica na gênese da dermatite atópica, com produção de mediadores inflamatórios, do que um problema de barreira. Se você, por assim dizer, pegar um paciente europeu, caucasiano, você vai ter mais problemas de barreira, ou seja, mais problemas genéticos, que levam a uma desfiguração da barreira epitelial da pele do paciente, ou seja, a pele do paciente fica cheia de buracos, porque você acaba tendo uma deficiência das chamadas proteínas de junção, as filagrinas, as claudinas. Então, a sua pele, olhada no microscópio, a pele do paciente com dermatite atópica é cheia de buracos. Mas o brasileiro, ele tem menos isso e mais uma disfunção imunológica. Por isso que o Dupilumab, o Dupixente, associado à imunoterapia de sensibilizante específica, a vacina para alergia, acabam sendo terapêuticas muito bem aceitas e que estão funcionando muito bem em pacientes. Eu, bem, na verdade, eu tenho uma experiência muito pequena com o Dupilumab, sendo bastante sincero. Por quê? Porque a grande maioria dos nossos casos aqui, não sei se o nosso público é um público mais miscigenado, é um público menos caucasiano e mais miscigenado, a gente acaba tendo muita miscigenação, de povos indígenas que habitavam essa região e também de afrodescendentes, ou seja, com europeus. Então, acaba havendo mais essa tendência do nosso público ser um público mais com problemas imunológicos. Então, quando a gente faz uma hidratação, a gente erradica o Staphylococcus aureus, que é aquela bactéria que causa um processo inflamatório na pele, que está com o envolvimento de uma inflamação crônica e com o aparecimento daquele agente chamado superantígeno, que o próprio Staphylococcus aureus, ele produz. Então, quando a gente faz a erradicação com antibiótico, a gente erradica também o Staphylococcus aureus das suas regiões que ficam ali presentes, como nas forças nasais no umbigo, nos seus reservatórios, me fugiu aqui o nome, nos seus reservatórios, como as forças nasais e um umbigo, quando você também hidrata bem essa pele, quando você tira o processo inflamatório, você faz o controle de ambiente, retirando tapete, cortina, carpete, dredom, bicho de pelúcia, forra, colchão e travesseiro, quando você realmente consegue identificar quais são os alérgidos alimentares que poderiam estar envolvidos na piora, na gênese desse quadro dermatite atópica, incluindo na utilização da imunoterapia da sensibilizante específica para alérgidos, a vacina de alergia, a gente consegue melhorar muito o quadro clínico do paciente, então quase ninguém aqui que se consulta conosco precisa, por assim dizer, do anticorpo monoclonal anti-intelocina 4 e 13, que no caso é do Pixente ou do Pilumac. Então, uma característica nossa aqui. Provavelmente, se você tiver médicos que estão mais ligados a grandes centros e públicos mais A e B e acaba havendo uma preponderância mais de etnias caucasianas, europeias, por assim dizer, então acaba, isso pode ser um pouco diferente, pode ser que o paciente não consiga melhorar tão fortemente o quadro clínico daquele paciente seja mais específico, por assim dizer, há quebra de barreira, há erros na barreira epitelial da pele, às vezes não só do Pilumab, mas também a própria vacina, a imunoterapia de sensibilizante específica, ela não teria aquela eficácia tão grande, tá bom? Mas a imunoterapia de sensibilizante específica, nesse caso da sua pergunta, aí você sabe que deixa eu falar, eu falo demais, né? A imunoterapia de sensibilizante específica, no caso da sua pergunta, ela realmente reduziria o tempo do uso do Pilumab e a gente sabe que quanto menos a gente fizer uma medicação de alto custo, melhor, né? Para a saúde pública em geral e também para a gente, porque alguém tem que pagar a conta, né? O plano de saúde ou o governo e acaba que isso é revertido para a sociedade, né? O plano de saúde aumenta os valores do plano de saúde e o governo, por assim dizer, acaba aumentando também os impostos. Então, se há a possibilidade de fazer imunoterapia de sensibilizante, a vacina de energia, que é uma terapêutica que existe há mais de 100 anos, ou seja, ela está extremamente consagrada, sua eficácia e segurança, o anticorpo monoclonal, apesar de ter se demonstrado bastante seguro, mas há longuíssimo prazo, a gente só vai ver, é só daqui a 100 anos, então a imunoterapia, a gente sabe que já existe há 100 anos e os efeitos colaterais são muito bem conhecidos e mostrou-se uma terapêutica que não faz mal, que só faz bem para o organismo, regula o organismo, né? Então, realmente, é por isso que quanto menos a gente utilizar o anticorpo monoclonal, acaba sendo melhor para o paciente, tá bom? Obrigado, obrigado pela pergunta. Muito bem, tem uma pergunta aqui, a paciente com dermatiatópica, que pergunta o seguinte, o que seria melhor para tratar a dermatite atópica, no caso das vacinas? Você sabe que a dermatite atópica é uma doença multifatorial, a vacina é um dos arsenais terapêuticos utilizados para o tratamento da dermatite atópica, né? Você vai fazer hidratação da pele, você vai fazer controle alimentar, em alguns casos, quando você consegue ver uma relação do alimento com a dermatite atópica, você vai fazer o controle do estafilococcus aureus, né? Com uso de antibióticos e até a própria clorexidina de germante a 2%. Ou seja, existem toda uma estratégia e mais coisas, né? Controle de ambiente. Então, existe uma estratégia terapêutica muito mais eclética, muito maior do que a vacina. Mas o paciente, para que vocês não concedam, que esse vídeo vai ser cortado e a minha frase pode virar um pretexto, né? Você sabe que frases retiradas fora do contexto vira pretexto. E eu não quero que a minha frase vire um pretexto para falarem mal aqui do projeto. Mas o que o paciente pergunta é o seguinte, o que seria melhor para tratar a dermatite atópica, vacina injetável ou sublingual? Então, assim, o que acontece? A fase da indução com a vacina injetável, ela, num paciente com quadradermatite atópica, pode levar a mais efeitos colaterais, tá? E no caso da vacina sublingual, leva a menos efeitos colaterais, mas ao mesmo tempo, demora mais tempo para responder. Agora, uma experiência que nós temos e que muitos médicos têm também, que eu acredito que até já tenha sido publicado isso em trabalho científico, é que em específico o paciente com dermatite atópica é um paciente que não responde bem a fases muito concentradas. Então, eu sei que a gente precisa ir aumentando a concentração, a gente tem a fase de indução e a diminutenção, e nós precisamos ir aumentando a concentração da imunoterapia, da vacina, com o passar do tempo, mas entenda que a nossa experiência clínica e também de vários outros colegas chancelados por publicações em trabalho, mostra que quando a gente encontra uma fase mais concentrada, a gente não consegue chegar, por exemplo, em pacientes aqui na diluição de 1 para 1.000, tá? Quem faz tratamento de alergia sabe o que são essas diluições. 1 para 100.000, 1 para 10.000, 1 para 1.000, 1 para 100 ou 10 a menos 6, a menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, tá? Tudo vai depender da forma como o colega classifica. A gente não consegue, na maioria dos casos, em pacientes com dermatite atópica mais grave, moderada grave, a gente não consegue chegar em 1 para 1.000. A gente faz 1 para 1.000, o paciente piora do quadro clínico. É, tem que voltar de 1 para 10.000, entendeu? Então, tem muita gente aqui, por exemplo, que mantém anos 1 para 10.000, né? Faz 5 anos de 1 para 10.000 e está controlado clinicamente, ou seja, as reações estão bem tranquilas, às vezes o paciente só mantém hidratação, sabonete hidratante antialérgico, loção hidratante antialérgica, faz imunoterapia dessensibilizante, ou seja, vai fazendo aquele tratamento e aquele tratamento vai controlando sem precisar de medicações mais complexas e a gente consegue controlar na diluição de 1 para 10.000, tá bom? A maioria piora em 1 para 1.000. Muito obrigado. Então, a mais, assim, bem na verdade, a melhor, no caso, né, vai depender da resposta clínica do paciente. Então, assim, se o paciente está desenvolvendo muita reação, e se é sobreningual. Se a reação é tolerável e dá para contornar, inicia a injetável, tá bom? Tudo vai depender da tolerabilidade do uso da vacina pelo paciente, tá bom? Um abraço, obrigado aí pela sua pergunta. Eu fui um médico e me passou uma vacina que continha uma substância chamada DERP-23 e que não deu positivo no teste de alergia no sangue, chamada imunocarpe. De fato, o resultado do meu exame foi positivo a DERP-1 e DERP-2. E o médico prescreveu uma vacina que continha também o DERP-23, pois estava escrito no rótulo. Está certo? Então, só para que você entenda, né, a gente tenta colocar a medicina numa caixinha, mas é verdade, é que ninguém entende muito bem ainda, perdão, como é que é o mecanismo de ação relacionado à imunoterapia, tá? A gente tem uma ideia boa, existem várias explicações, né? As mais aceitas e que nós adotamos aqui é justamente a produção dos linfócitos T reguladores, o CD3, CD4, CD25, que expressam o fator de transcrição FOX-P3, né? Linfócitos que regulam, que modulam o sistema imunológico. A produção da IgG4, mas a IgG4 também é um pouco polêmica, né? Se ela realmente teria uma ação positiva ou negativa, vai depender do quadro clínico apresentado. Por exemplo, um paciente com exalfagite eosnofílica piora, né? Se você tiver aumento de IgG4, aquilo ali é um indicativo de piora. Então, assim, é algo que ainda está sendo estudado. Eu já peguei muita gente com aumento de IgG4, utilizando vacina, e que não melhorava clinicamente. E já pacientes sem aumento de IgG4, que melhoravam clinicamente, entendeu? Então, é um negócio complicado, né? Existe também a questão dos canais de cálcio sódio, dos mastócitos. Parece que a imunoterapia desensibilizante, ela geria, né? Estabilizando mais a membrana dos mastócitos, fazendo com que eles sejam ampecimentos. Então, existem essas teses, né? Em relação à resposta da imunoterapia. Na prática, o que a gente vê? Na prática, existe também a questão, perdão, desculpe, outra situação também das proteases. Então, vocês que têm acompanhado o nosso canal sabem que a IgG é um marcador bem importante na liberação da estamina pelo mastóxico, né? Porque você faz aquela ponte de IgG, a ponte de IgG se liga aos receptores de alta afinidade dos mastócitos, então faz o rompimento da membrana celular do mastóxico com a liberação da histamina. Mais recentemente, a gente descobriu-se que as proteases de alérgulas também fazem contato com os receptores de alta afinidade, e, consequentemente, acabam induzindo uma ativação mastocitária com a liberação de histamina. Tá? Então, mas aí, ah, mas o DERP-23, teoricamente, seria um extrato purificado, então não teria essa protease, então, tecnicamente, não haveria a capacidade de indução à tolerância, aquela coisa toda. É, mas a gente vê uma resposta quando a gente usa o DERP-23, mesmo sem dar positivo, diferente de quando a gente não usa, entende? Então, por exemplo, se a gente fizesse extremamente específico para DERP-1 e DERP-2, e não colocando DERP-23, clinicamente, publicado em estudos científicos e experiência clínica, mostra que a não colocação do DERP-23 induziria a uma não resposta tão adequada se você colocasse o DERP-23, mesmo sem a positividade da higiene específica para DERP-23. Então, assim, é um negócio complicado. Por isso que ainda não dá para substituir o médico. É difícil? É muito difícil. Talvez com a computação quântica, né, a coisa vindo aos bolbotões, de forma quântica, exponencial, aí consiga identificar os mais de 8 bilhões de habitantes que existem no planeta Terra, né, então, cada característica perfoliar. Mas eu acho que vai demorar muito ainda isso até acontecer. Então, ainda precisa daquele feeling do médico, aquela capacidade que só o nosso computador quântico, orgânico, consegue identificar, né. Eu estive assistindo recentemente a uma palestra, palestra num podcast com o Sérgio Nicodélis, que é um grande cientista, não médico, da New York University, e ele é neurocientista, né. E ele estava explicando uma coisa bem interessante de um professor dele da USP, onde ele admirava muito esse professor enquanto ele era residente, né, na emergência da USP. Então, esse professor só de identificar, só de olhar o paciente, em segundos ele já sabia o que tinha. É lógico que ele examinava, né, e tudo mais, pedia os exames para confirmar, mas o índice de acerto daquele professor é imenso, né. Então, isso é uma forma quântica de você analisar, porque parece que o nosso cérebro, ele já consegue identificar todos os sinais, né, e parece que existe também uma comunicação neural entre nós, seres humanos, entende? E aquele cérebro daquele senhor, daquele médico, daquele professor, estava tão treinado para a identificação de doença, que ele conseguia, de certa forma, identificar rapidamente a doença que aquele paciente estava apresentando, sem aquele paciente dar uma palavra, né. E é lógico que, eticamente, ele não fechava o diagnóstico da doença daquele paciente, ele fazia todo o procedimento protocolar, o fluxograma que precisa ser feito, mas, no final das contas, dava exatamente aquilo que ele dizia antes de fazer esse prosseguimento protocolar, né. Então, isso é algo que só o ser humano consegue fazer, né. Ninguém consegue substituir. Uma máquina não consegue substituir o ser humano. Aquela questão intuitiva que o médico tem, que o médico sempre terá. Então, até então, não dá para substituir por um... por uma inteligência artificial, né, ou por qualquer outro tipo de programa que venha a tentar substituir nós humanos. nosso computador quântico chamado cérebro, tá bom? Muito obrigado pela sua pergunta. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.